Aí segue seguros, apresenta Repórter Cativa Ótimo dia a todos que sintonizam a sua noventa e três, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a segunda edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Política, governo tenta acordo para votar o PL da desoneração da Folha. Repórter Cativa. Oferecimento e segue seguros. Nesta semana, o Senado Federal finalmente pode votar o projeto de lei sobre a desoneração da Folha de Pagamento. Depois de muita discussão, um projeto final foi apresentado pelo relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia. A desoneração da Folha beneficia 17 setores da economia e pequenos municípios. Para este ano, há uma desoneração total. A partir de 2025, as alíquotas vão aumentar de maneira gradual, até alcançar 20% em 2028. Para compensar as despesas na ordem de 26 bilhões de reais, os senadores sugeriram diversas formas de compensação. Entre elas, atualização de ativos, pagamento de multas, de agências reguladoras e depósitos bancários esquecidos. O relator inseriu no texto o aumento de 15% para 20% do chamado juros sobre capital próprio, como um gatilho para bancar a desoneração. Só que esse número ninguém consegue precisar quando será. Então, o governo saiu da CSLL, tinha uma capacidade de arrecadação maior para os juros sobre capital próprio, cuja prangência é menor e, portanto, atinge menos pessoas. Então, não tem almoço de graça. Quer se fazer uma BNES, ao mesmo tempo se fala de responsabilidade fiscal, então tem que equilibrar. A oposição promete no voto conseguir retirar o aumento do JCP do projeto. Para o líder da bancada, senador Marcos Rogério, as medidas oferecidas pelo Congresso Nacional já suprem a arrecadação necessária para bancar a desoneração da Folha. O texto que o relator apresentou no plenário é um texto que vai contra o que nós acordamos no Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes fez um indicativo de apoio a uma proposta que não implicasse em aumento de carga tributária. E ele está aumentando. Isso aqui insere justamente sobre o imposto de renda. Então, nós destacamos esse ponto e o governo está na contramão disso, porque ele está acabando com a desoneração. A expectativa é que o tema seja votado pelo Congresso nesta terça-feira. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E os gabaritos do concurso unificado serão divulgados nesta terça. A repórter cativa. A notícia do jeito que você precisa. O governo já liberou o link para acessar os cadernos de prova do concurso nacional unificado. Conhecido como Enem dos concursos, o exame contou com mais de 35 versões diferentes para os candidatos. De acordo com a estimativa da administração federal, cerca de um milhão de pessoas realizaram a prova. Como dois milhões estavam habilitados a participar do concurso, o número de abstenção foi considerado alto. Apesar disso, a ministra da gestão, Esther Dweck, diz que tudo estava dentro do previsto. Não tem nada além do previsto. Abstenção do concurso público é uma coisa alta. A gente viu os concursos recentes, como no Banco Central, que tem uma taxa muito alta de abstenção. É comum que as pessoas se inscrevem com essa expectativa e nem todo mundo consegue se preparar. A gente soube uma coisa interessante que, aqui em Brasília, vocês sabem que a gente teve 10% da população adulta se inscreveu. É uma quantidade expressiva. Muita gente que já está no serviço público, quer tentar uma nova carreira. A gente soube que teve gente de carreiras que agora, com as negociações, desistiram de fazer o concurso que ficaram com os seus salários. Então, até isso aconteceu e afeta a questão da abstenção. Os gabaritos com os resultados devem ser divulgados nesta terça pela manhã. Tanto os cadernos como esse novo resultado podem ser encontrados no gov.br. O cronograma prevê que as notas dos candidatos devem ser conhecidas no dia 8 de outubro. Os resultados devem sair no dia 21 de novembro e as convocações acontecerão em janeiro de 2025. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Ficamos por aqui, final 10, edição do seu Repórter Cativa, que volta às 5 da tarde. Ótimo dia a todos, uma excelente semana. Forte abraço!